Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom porque eu tô aqui junto com vocês. Sempre que nós estamos juntos, as coisas ficam boas, né? Ai, deu até um coiso, vocês agora, desculpe. É o pé que eu bati. Gente, vim contar pra vocês, então, a minha viagem pra Alemanha, que foi, assim, a pior viagem que eu já fiz na minha vida. E, ao mesmo tempo, a coisa mais interessante que eu já fiz também. Tô com formiga, desculpe. Tô tentando me ajeitar aqui. Ai, eu nunca contei isso pra ninguém. Quer dizer, um ou outro amigo sabe, mas, assim, contar, contar, contar... Ah, mesmo, eu nunca contei. Então, eu vim contar pra vocês. Já que nós completamos aqui 500 mil inscritos, eu tinha prometido pra vocês que eu ia contar, né? Tô aqui, fubá. Vou contar tudo pra vocês, tintim por tintim, o que aconteceu. Mas antes de eu contar, então se inscreva. É injusto eu contar uma coisa tão íntima dentro do meu coração e você tá assistindo e clandestino aí. Não seja coração peludo. Regularize sua situação, fubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, então, pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos, né? Daí o YouTube manda pra mais gente. O YouTube chama mais gente pra vir aqui. Aperte o sininho também, fubá, porque daí o YouTube avisa você quando tem vídeo novo. Mas se o YouTube não avisar, você já sabe, né, fubá? Venha, venha, porque eu não abandono vocês. Então, fubá, foi uma época assim, que eu tava quieto em casa, eu tinha tentado mudar de serviço, tinha tentado abrir um negócio próprio meu, que não deu certo, afundou tudo. Ai, fubá do céu. Qualquer hora eu conto essa história do meu negócio que eu tentei. Eu tentei abrir uma empresa, fubá, mas não deu certo. E eu tinha largado de um namorado também, na verdade, e ele que largou de mim, né? E eu não sou de largar dos outros. A turma que larga de mim, eu não sei porquê, porque eu sou um anjo. E daí, um amigo meu, que mora lá na Alemanha, ele mora na cidade de Berlim, convidou pra ir passear lá. Convidou como se fosse na cidade vizinha, né? Venha ver eu, então, já que você tá aí sem fazer nada, tá sozinho, sem ninguém, venha aqui me visitar. Amigo, assim, dos meus melhores amigos mesmo, que nós já moremos junto em República, na hora de dificuldade, ele já me ajudou tanto, eu também já juntei ele, e era um dos meus melhores amigos. Só que um dia ele casou com um homem que tem dinheiro, ele conheceu o homem aqui no Brasil, e o homem era da Alemanha, e ele foi embora pra Alemanha. Já fazia uns dois anos que ele tinha ido embora pra Alemanha já, nós tava dois anos sem se ver, mais ou menos. Mas nós conversávamos quase todo dia, porque, né, amigo é amigo, né, fubá? E ele insistia, sempre insistia, venha me ver, venha me ver. E eu sempre falava pra ele, assim, ai, não dá, não dá. Na verdade, não dava mesmo. Mas daí, nesse dia, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, o meu marido vai mandar a passagem pra você, vai dar de presente a passagem, você só junta o dinheirinho, porque você precisa ter um dinheiro pra você chegar até aqui, não sei, fubá, um negócio de imigração, essas coisas, quando você vai pra outro país, você não pode chegar com a mão na frente ou até atrás, você tem que ter um pouquinho de dinheiro. Daí ele falou assim, faça seu passaporte, e venha pra Alemanha, que nós mandamos o dinheiro da passagem pra você. Ai, fubá do céu. Eu me senti a Isadora Regina, né, imagina ir pra Alemanha, gente. Daí eu fui fazer o meu passaporte, demora um pouco pra fazer, né, fiz as entrevistas, eu achei que eu podia ser deportado, já tava com medo de ser deportado, né, junto com a turma que faz o tráfico, mandar pra trás. Mas daí deu tudo certo, fubá, fiz o meu passaporte, nunca tive um passaporte na minha vida, agora eu tenho, fubá, só viajei uma vez na minha vida também. O passaporte tá lá criando teia de aranha. E daí, fez todos os trâmites, o marido dele mandou uma carta explicando pra mim como que eu ia fazer pra chegar até Alemanha. Vocês pensam que era só pegar um avião e ir? Fubá do céu, já chego nessa parte pra vocês. Ai, os desesperos que a gente passa, ainda mais eu, que nunca tinha visto um avião na minha frente. Daí, eu lembro que tinha que trocar dinheiro, eu tava com 300 reais, tinha que trocar por euro. É uma coisa assim, eu tinha 300 e poucos reais, no máximo, eu tinha que trocar por euro. Daí eu fui numa loja lá em Trocá, porque eu não sei como que chama esse tipo de loja, é uma loja que troca os dinheiros de outro país pra gente. Levei lá minhas três notas de 100 reais, achando que tava arrasando, né? Fubá, me deram uma notinha magra, não sei quantos, não é dólar, euro. Ai, diminuiu meu dinheiro, eu me senti mais diminuído ainda, a gente já é pobre, diminuiu o dinheiro da gente, o que que sobra? Nem dignidade me sobrou aquela hora. Maior que eu tinha, e fiquei só esperando o dia, então tava com medo, com medo, com medo, falei, meu Deus do céu, eu não sei falar, não sei gesticular, não sei me comportar. Porque, Fubá, quando a gente vai pra Alemanha, pelo menos desse jeito que eu fui, né? Quem quiser ir nadando no mar, que vá. A gente pega um avião, que vai até a Holanda, e da Holanda vai até a Alemanha. Mas calma, que eu já vou chegar aí na Holanda, querido, deixa eu voltar pra cá, então. Daí chegou o dia, despedi da mãe, eu caio e parti o meu coração. Porque eu tava numa época, Fubá, que eu precisava arrumar um serviço de tudo quanto é jeito, e eu não tava dando bem na vida. Na verdade, eu era bem sucedido em Sorocaba, eu não vou negar pra vocês, eu ganhava bem Fubá em Sorocaba. Mas eu não era feliz, eu não... Ai, a gente trabalha em empresa, tem empresa que não dá valor na gente, eu me sentia desvalorizado lá. Não vou cuspindo prato que eu comi, mas ai, eu não me sentia feliz lá, Fubá do céu. Então eu tava tentando as coisas. Daí eu pensei, se eu for pra Alemanha, e conseguir um serviço lá, eu saio daquela Alemanha, Fubá, chego aqui, Isadora Regina, abro uma loja pra mim, alguma coisa. Eu pensei assim, sabe? Vou trabalhar lá um tempo, e o meu amigo disse que ia ajudar eu, e eu falei, então vamos. Vamos que vamos então. Morrendo de medo, coração partindo, deixar a mãe pra trás. Mas vai fazer o que, né, Fubá do céu? A gente tem que se virar na vida. E fui. Eu lembro que eu saí da minha cidade, Crona Macento, peguei um ônibus, com a mala velha, 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 ai que vergonha, daquela mala preta velha minha. Parecia um caixão, Fubá do céu. E era uma mala mole ainda, não era daquelas malas duras, com rodinhas que tem hoje em dia. E fui. Eu, Deus e a minha mala velha. Peguei um ônibus da minha cidade, e fui bater lá em São Paulo, que chama o lugar, chama Barra Funda. Da Barra Funda, eu peguei um outro ônibus, que levou até o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto é maior que a minha cidade. Peço tamanho do aeroporto. Eu falei, como que eu vou andar aqui? Jesus Cristo, amei. E daí eu ia, ou ia nas praca, ou ia nas praca, e Fubá não tinha o WhatsApp, daí mandava mensagem, de torpedo pro outro. Quem lembrou desse torpedo, tá no grupo de risco, viu? E daí, eu morrendo de medo, e ele ia falando pra mim, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E eu ia em tal lugar. Eu, Deus e a minha mala velha, que parecia um caixão. E arrastando aquela mala, que parecia um trator, com medo da turma, assim, a turma tá doendo pra mim. A turma via a pobreza, a hora que eu tava passando, a hora que eu tava chegando. E eu ali, Fubá, morrendo de medo, de se perder, eu falei, vai que eu pegue um avião, que vai bater lá no Camboja, nem sei no que fica a Camboja, mas vai que eu vou bater na Camboja, imagina. Chega lá, eu, Deus e a minha mala velha, lá na rodoviária, na Camboja, Fubá do céu. E fui. Daí, eu fui no guichê. Sorte que essa moça me tratou bem. Eu cheguei lá, já expliquei a situação. Falei, moça, nunca passeei de avião na minha vida. Não sei como que eu faço, tô desesperado, moça. Não me desampare. A moça deu risada, ela falou assim, ah, é normal que eu sei isso aqui. Vai dar tudo certo. Ela falou, aqui é tudo sinalizado, você vai ficar sentado ali em tal lugar. Quando der horário, você vai passar pra dentro pela catraca, vai ficar sentado em tal lugar, e eu marcando os lugares na minha cabeça. Daí, ela olhou todo o meu documento, viu que tava tudo certo, e eu fui sentar, Fubá. Quando liberou a catraca, eu fui pro outro lugar e fiquei sentado. Fiquei sentado só no lugar que a mulher falou, eu não tinha coragem, Fubá, de sair passear naquele lugar, ali pra ver loja, de medo, de perder o lugar que eu ia. E fiquei, e fiquei, ó, e eu cheguei no aeroporto cinco horas antes de viajar de avião. O meu amigo falou, chegue antes, porque avião não é que nem ônibus. Você tem que preparar um monte de as coisas. Eu fui, Fubá, fazia cinco horas, eu com aquela fome, aquela fome, e eu até olhei, bati o zóio num lanche pra comprar, mas pensa o preço de um lanche dentro do aeroporto. Se vocês reclamam do lanche da esquina da sua casa, que tá caro, vá comer no aeroporto pra você ver. Eles ficam a faca na sua barrigada e viram assim ainda, pra arrancar um rim pra você poder pagar. Será que isso vai ser desmonetizado? E daí, Fubá do céu, chegou a hora do avião, isso já era noite, eu cheguei de dia lá. E eu morrendo de medo, fui numa fila, falei, meu Deus do céu, será que é a fila certa? O que eu achei mais interessante no aeroporto, é que você via várias pessoas de outro país, gente vestida de outras formas, gente com chapéuzinho, gente com tipo de um vestido, gente barbuda, gente loira, gente japonesa, gente negra, gente ruiva, gente de tudo quanto é tipo, espécie, cor e sabor. Tinha ali. E daí, Fubá do céu, eu fiquei maravilhado de ver, todo mundo parecia rico, só eu com a minha bendita da mala. Ai, a mala, Fubá do céu. Daí, eu lembro que eu fui num lugar com a mulher, que sabeu o que tava na minha mala, passou assim numa máquina, parece um negócio de açougue, vai passando a carne. Daí, foi passando a minha mala, a mulher falou que o meu gel de cabelo, o meu perfume que tava na mala, tinha que ficar no lixo. No lixo, Fubá do céu. Eu tinha comprado o gel e o perfume novinho na conta da mãe no mercado. Jogaram no lixo. Diz que não podia coisa líquida na mala. Mas eu pensei, o gel é gel, não é líquido. O desodorante é creme, não é líquido. Mas mesmo assim, me jogaram. Quer dizer, fui correndo o risco de feder pra Alemanha, né? Mas tive que jogar. Vai fazer o quê? Daí, eu tava com a mochilinha na mochila, tinha a minha brusa, eu não lembro o que que tinha na mochila. Eu sei que a mala foi embora. Aquela mala véia, véia, que a hora que a moça pegou da minha mala, ela fazia assim, ó, com a ponta dos dedos. Ela olhava pros lados, as pessoas me olhando, e eu ali, humilhado, Fubá, humilhado. Eu sabia que era por causa da minha mala. Eu acho que por causa da minha mala, apareceu um caixão, ela falou assim, esse rapaz tá levando um corpo escortejado aqui dentro. Só jogou sal pra não feder, né? E foi embora a minha mala, numa esteira, assim, ó, desapareceu. Eu falei, moça, mas que lugar que vai parar a minha mala? Ela falou, calma que vai chegar junto com você lá na Alemanha. Eu falei, meu Deus do céu, tá certo que a gente não tem coisa de valor? Meus pertences eram dos mais baratos? Mas é da gente, né, Fubá? Até a poeira daquela mala era minha, que até a Teia de Aranha foi junto. Que era uma mala véia, véia, véia da época, com o Mazaropi, foi visitar a Hebe em Taubaté. Nem sei se a Hebe morava em Taubaté, meu Deus do céu. E daí, Fubá, voltando pra fila. Tava lá eu na fila do avião, e daí foi indo gente por gente, gente por gente. A hora que eu cheguei pra entrar, eu achei que eu já tava na boca do avião, na verdade. Tem um túnel Fubá do céu pra chegar até o avião. Você vai andando, vai todo mundo andando junto, todo mundo feliz, todo mundo contente, olhando pro ser sorrindo. E eu ali do desespero, né? Eu falei, meu Deus do céu, se eu tiver entrando um avião errado, porque a gente que é acostumado em rodoviária, a gente corre o risco de pegar um ônibus errado. Agora, diz que o avião não acontece isso, porque você não consegue passar da porta, né? Mas fui eu. A hora que eu cheguei no avião, a porta era estranha. Parecia a porta de uma geladeira, só que bem grossa, sabe? E daí tinha duas moças vestidas de azul, e as moças sorria tanto, tão bonitas, as moças sorrindo, bem simpáticas. Eu falei, acho que elas não ligam pra minha pobreza, né? E as moças olharam o meu passaporte, a minha passagem lá. Não é passagem que chama, né? Tem um nome que chama, o negócio de andar de avião. Mas é passagem, Fubá. É a mesma coisa, só muda o nome. E daí, a moça fez assim, que a mão pode entrar. Aí eu entrei, Fubá, a hora que eu entrei no avião. E aí